Fala aí galera, aqui é o Fabiando, hoje eu vou fazer um vídeo para a gente adicionar finalmente os comandos de controle do nosso protagonista, certo? Então aqui a gente vai começar adicionando o kListener, certo? kListener Você vai dar um import, né? E depois a gente vai adicionar os métodos E vai implantar os métodos aqui, pronto Feito isso, agora a gente vai fazer uma outra variável aqui, ó Porque está nessa área Viewbrick, int, write Bom, a gente poderia colocar aqui, ó Direita, vírgula, esquerda E acima, baixo Pronto e vírgula A gente vai utilizar essas duas variáveis aqui para poder construir direcionamento, certo? Então o que vai acontecer aqui, ó A gente vai ter que adicionar também o comando do kListener, né? Ok? Muito simples Pronto, já está adicionado Agora a gente vai montar a lógica, que é a coisa mais fácil do mundo Faz sem public void tick Você vai vir aqui If Direita Aí você abre e fecha com o cheats E coloca aqui X X Igual X Mais, mais Está difícil Ponto e vírgula É, e lá tem que ser boolean, né? Tem que ser boolean aqui Pronto Aí, x mais, mais É para a direita, tá? Para vocês não se perderem X menos, menos É para a esquerda Y menos, menos Para cima Y mais, mais Para baixo Então aqui a gente vai Else If Esquerda X Igual X Menos, menos Ponto e vírgula Certo? Eu vou alterar aqui Já vou mostrar para vocês Como isso vai funcionar Então primeiramente a gente vai fazer a lógica Para a direita e esquerda Você pode utilizar tanto a seta Quanto o Botão AWSD Eu vou utilizar Um AWSD aqui Certo? Eu estou olhando Está meio ruim O que a gente vai fazer? If I.get K-Code Igual K-Event Tem que estar aqui igualzinho Porque eu vou digitar aqui, tá? Ponto VK Underline Que é direita, né? D Vamos por direita primeiro E aí a gente coloca aqui Write Igual True Ponto e vírgula Ué Será que eu ia colocar aqui? Ah não Peraí Disfarça Estou utilizando em português Direita Será que Funciona? Não funciona Tem que ser em inglês Na hora que eu for refazer a engine Eu vou refazê-la em inglês Eu só fiz aqui em português Para Dar uma esmiuçada Certo? Agora aqui a gente vai fazer Com A Que é para ir para a esquerda Deixa eu ver aqui O que está errado É o CIF, né? Pronto Os dois comandos já estão prontos Eu acertei aqui o personagem Dá para ir aqui Só que Falta o FALSE, né? Ué Não está respondendo Bom Peraí que eu já vou acertar isso Deixa eu colocar aqui o Acertar isso aqui Para a diária Pronto Os comandos estão tudo certos Aqui A gente vai colocar para Isso aqui tem que ser feito também Porque senão o comando Vai ficar infinito Para quando eu soltar o botão Ele Deixar de ser pressionado Beleza Agora deixa eu dar uma olhada aqui No negócio Talvez Talvez a minha comanda Seja errada Ah tá Peraí Aqui está errado mesmo Não precisava isso aqui Vamos fazer o mesmo esquema Com cima e baixo Y menos ou menos Que é para cima Y mais e mais Que é para baixo Agora vamos ver Faltou alguma coisa Como está tudo certo Acho que é isso aqui Que está faltando Play é igual X e Y Deixa eu dar uma olhada aqui Beleza Tá Agora foi Só estou achando estranho Ah Está indo para baixo Não Acho que eu fiz algum erro aqui Peraí Vamos ver Ok Disfarça Esqueci de alterar aqui Errar é comum Certo Mas agora a gente já Adicionou o comando Certo Aí Agora estamos controlando O personagem Será que compensa Eu adicionar uma animação Eu acho que Eu vou ter que desenhar O boneco Eu vou deixar Para o próximo vídeo Colocar a animação Mas aqui a gente Tem o comando Finalmente funcionando Quando você controla O personagem Certo Eu acho que é possível Até mesmo controlar O retângulo Deixa eu dar uma olhada Porque eu não fiz teste ainda Mas Deixa eu ver O que acontece Colocar X e Y No retângulo também Aí Se você quiser controlar O Olá É a mesma coisa Ou seja Dá para controlar tudo Olha lá Ok Aí você acaba Tendo o controle Para o teclado Isso fica meio desorganizado Mas aqui é onde a gente faz O direcionamento direto Para o player E também tem como A gente fazer a animação Do player Sim Mas vai ficar muito complexo Para esse vídeo A animação Quando eu for fazer A ingine completa Isso aqui é o básico Só para vocês montarem Uma ingine Certo Eu vou disponibilizar Todo esse arquivo aqui Em um arquivo de texto Certo Foram criadas duas classes E uma para pôr a imagem E outra Para ter A classe jogo Spide Sheet Certo Espero que vocês tenham Entido esses vídeos Bem simples Vou deixar por aqui Um grande abraço Até o próximo E fui Tchau Tchau